Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Boa tarde Olá, boa tarde O prefeito José Fortunati anunciou nesta manhã que o Imposto Territorial Urbano de Porto Alegre terá um desconto para quem fizer o pagamento antecipado Fortunati havia cancelado a antecipação do IPTU no final de novembro a pedido do prefeito eleito Nelson Marquesan Júnior Em entrevista coletiva, o prefeito José Fortunati anunciou o desconto de 12% para o pagamento antecipado do IPTU até o dia 2 de janeiro O índice é o mesmo concedido nos últimos três anos e só vale para o pagamento em parcela única Que é usado desde 1989, assim, a lei complementar que criou o IPTU E dentro da lei que criou o IPTU já havia previsão do desconto no mês de janeiro E de lá para cá esta lei tem sido utilizada para conceder o desconto do IPTU no mês de janeiro e no mês de fevereiro É possível conceder-se em janeiro e fevereiro, mas eu estou concedendo somente no mês de janeiro que é o que me compete O prefeito explicou que retirou da Câmara de Vereadores a proposta de mudança na lei orgânica Que permitiria o pagamento parcelado do 13º salário dos servidores Porque teve o indicativo de que o projeto seria recusado no plenário A antecipação do IPTU, segundo Fortunati, é a única alternativa do executivo Para pagar o 13º e garantir o salário de dezembro dos servidores A medida contraria o pedido do prefeito eleito Nelson Marquesan Júnior O prefeito eleito está tomando as medidas que competem a ele a partir de 1º de janeiro Inclusive o próprio envio da reforma administrativa para a Câmara que ele solicitou que eu enviasse Eu vou enviar sem qualquer questionamento porque diz respeito ao mandato dele O que diz respeito ao meu mandato até 31 de dezembro de 2016 Eu estarei executando com toda tranquilidade Com antecipação do IPTU, a prefeitura espera pagar o 13º dos servidores até o dia 22 de dezembro E o salário de dezembro até o dia 30 O prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior Anunciou ontem os dois primeiros nomes que vão compor o secretariado municipal O economista e servidor de carreira do estado, Leonardo Busato Vai ocupar a secretaria da fazenda Já o médico Erno Hartzheim, que é professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Estará à frente da pasta da saúde Na semana passada, Marquesan anunciou um plano de reestruturação da prefeitura Com redução de 13 secretarias Em Porto Alegre, terça-feira de sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima de 20 e máxima de 29 graus Tempo instável também em Novo Hamburgo, onde faz máxima de 33 graus No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva Máxima de 30 graus em Tramandaí O pacote apresentado pelo governo Sartori à Assembleia Legislativa Atinge vários setores da estrutura do estado E na área da segurança pública estão entre as propostas a retirada da Brigada Militar Na guarda externa dos presídios e alteração da idade Para a reserva compulsória dos brigadianos O pacote propõe medidas administrativas Como a restrição com prazo para a cedência de policiais militares a outros setores do governo Ainda acaba com a obrigação da Brigada Militar de fazer a guarda externa dos presídios gaúchos E propõe o corte pela metade dos 10 departamentos atuais E a redução de 34 para 20 subdivisões na Secretaria de Segurança Pública E devolvemos tanto para a Polícia Civil quanto para a Brigada Militar Mais ou menos 70 servidores para os dois E queremos até março do ano que vem, uma vez aprovado esse conjunto de medidas Devolver mais 200 Não é devolver para a Brigada e para a Polícia, é devolver para a rua Os brigadianos, no entanto, estão preocupados com as mudanças que atingem a aposentadoria Como o aumento do limite de idade para ingresso na reserva Que dos oficiais passa para 65 anos e dos praças para 60 anos Também propõe aumentar a idade para a reconvocação de militares que já estão aposentados Oficiais até os 70 anos e praças até os 65 anos E ainda, à medida que aumenta em média 3 anos a prestação de serviço pelo militar Com o fim da licença especial que era incorporada na aposentadoria Para a associação dos oficiais da Brigada, ao invés de fortalecer o policiamento nas ruas Estas propostas desestimulam quem está na ativa Ninguém é capaz de assentir com a ideia de que um policial militar com 58 anos de idade Possa fazer um enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas Ou um bombeiro com 58, 60, 65 anos de idade Seja capaz de retirar alguém de um prédio em chamas De fazer um socorro com qualidade Então, essa renovação de quadros, essa inclusão de efetivos E esse cuidado com o militar na reserva Nada mais é do que a compensação de uma vida de privações, de restrição Em favor desta mesma sociedade Agora é preciso que as pessoas entendam Que não é um tratamento de privilégio, é um tratamento de prerrogativa O governo justifica que as medidas não têm impacto imediato para os servidores E que o sacrifício contra a crise financeira deve ser de todos A longevidade média do gaúcho é 77 anos Então, e as aposentadorias em algumas das instituições da segurança pública Se dão com 40 e poucos anos O comandante da Brigada Militar vai se aposentar agora Com 53 anos Porque ele quer, não, porque ele bateu na compulsória E se Deus quiser ele vai viver até os 90 e poucos anos Então, como suportar, como o povo gaúcho vai suportar Uma aposentadoria de 40 anos Então, eu sei que o ideal seria trabalhar menos, etc, etc Mas não tem outro caminho Não adianta querer inventar a roda Se as pessoas vivem mais, tem que se aposentar mais tarde A Farsul, a FCDL e a Fiergs realizaram a pesquisa sobre o ano de 2016 Na economia e as perspectivas para 2017 Também entraram em pauta questões sobre o pacote do governo A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o estado 645 só na região metropolitana 65% estão satisfeitos em morar no Rio Grande do Sul Mas esse mesmo percentual acha que o estado mudou para pior nos últimos anos Para 61% dos entrevistados, o desperdício de dinheiro público é o principal problema do estado Bem atrás aparecem os serviços mal prestados e os privilégios de servidores A maioria já tinha ouvido falar da crise do estado e do pacote do governo que está na Assembleia Sobre isso, 73% dizem que os sindicatos devem ser os responsáveis pelo pagamento dos seus nomeados E 60% concordam que a prioridade de pagamento deve ser para os servidores que ganham menos Mesmo que para isso seja necessário alterar a Constituição Estadual Além disso, para 88% dos entrevistados, Judiciário e Assembleia Legislativa Também devem reduzir as despesas E o repasse para os demais poderes, o chamado duodécimo Deve ser de acordo com a arrecadação Sobre a alteração da licença-prêmio, que viraria licença-capacitação 54% concordam e 33% dizem que ela deve ficar como está As pessoas disseram o que querem do estado do Rio Grande do Sul Esse grande estado, queremos um estado enxuto nas demais atividades Nós não queremos um estado empresário e empreendedor Isso cabe à iniciativa privada E por isso que estamos aqui as federações Para colocar aquilo que a pesquisa nos demonstrou No sentido de que tenhamos que diminuir o tamanho do estado Porque o setor privado não consegue mais carregar o estado do Rio Grande do Sul Desse inchaço que ele permanece E os servidores prometem mobilização no centro de Porto Alegre e na Praça da Matriz Em assembleia, os servidores do sindicato Que reúne a maior parte das fundações estaduais Decidiram hoje os rumos da mobilização contra o pacote do governo Sartori Hoje à tarde eles se unem a professores e funcionários de escolas Policiais civis e outras categorias em ato unificado Que acontece no Largo Glênio Pérez no centro da capital E segue no final da tarde com caminhada até a Praça da Matriz Nós ainda queremos discutir e debater mais com os deputados Nós não temos pressa dessa votação Quem tem pressa dessa votação é o governo Por interesses que a gente sabe quais são Nós estamos tendo espaço com os deputados Para debater, fazer o contraponto do que o governo está oferecendo Para a sociedade que não é a real situação das fundações Ou até mesmo do serviço público A reunião da mesa diretora com os líderes dos partidos na assembleia Agora há pouco não confirmou o começo da votação do pacote Do governo Sartori ainda nesta semana A apreciação dos projetos depende de acordo entre os partidos Representando a adesão de 37 deputados A reunião foi movimentada Servidores na entrada da sala da presidência E deputados das bancadas representadas na assembleia gaúcha Até o secretário da fazenda do estado, Giovanni Feultes Passou para uma visita de cortesia Mas na reunião das lideranças hoje O pacote do governo Sartori não foi pauta Havia a expectativa da antecipação da votação Que poderia iniciar por alguns projetos já nesta quinta-feira Mas para isso o governo busca as assinaturas de 37 dos 55 deputados O que ficou confirmada hoje foi a publicação dos projetos do pacote no diário oficial Se houver acordo de liderança Que podemos também fazer uma reunião extraordinária Também o líder do governo está construindo nessa casa Não faz parte da questão da presidência Eu posso convocar uma reunião extraordinária de toda a liderança Para decidir a pauta Mas por enquanto não tem nada articulado Não tem nada ainda programado Eles estão conversando entre os deputados Ao final da reunião, a presidente recebeu um grupo de servidores da Fundação Piratini Que entregou um abaixo-assinado com mais de 11 mil assinaturas Contra a extinção da TVE e da FM Cultura Junto, representantes de 300 entidades da sociedade civil, da música, teatro, cinema e arte Entregaram documento que também pede a manutenção das emissoras Silvana Kovati disse que vai distribuir a informação sobre os documentos Aos demais parlamentares da casa A adesão à greve dos professores estaduais foi parcial na manhã de hoje O CEPERS ainda não divulgou um balanço da adesão ao movimento Nas escolas por onde passou a reportagem da TVE Três estavam sem aulas, entre elas o Instituto de Educação Flores da Cunha E o Colégio Protásio Alves O Colégio Júlio de Castilhos também estava fechado Porém, na escola, a suspensão das aulas foi motivada por uma confusão ocorrida ontem Envolvendo os estudantes e policiais militares Segundo a direção do colégio, a adesão de professores ao movimento foi pequena A Secretaria da Educação disse que está monitorando a greve Mas não divulga números sobre a paralisação A greve aprovada pelo CEPERS na última quinta-feira Prevê mobilização até a votação na Assembleia Legislativa Do pacote de medidas contra a crise financeira Manifestantes bloquearam pontos de ruas de Porto Alegre na manhã de hoje Os protestos ocorrem em vias do centro da cidade e também da zona leste Na maioria, estudantes, eles protestam contra a proposta de emenda à Constituição Que prevê limitação de gastos públicos da União de acordo com a arrecadação A PEC 55, como é chamada, está em votação hoje no Senado Federal No início da manhã, os estudantes bloquearam a Avenida Bento Gonçalves No sentido Bairro Centro, em frente ao Campos do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Os manifestantes atearam fogo em uma barricada com entulho e pneus O batalhão de choque da Brigada Militar foi acionado para dispersar a manifestação Os bombeiros também atuaram para combater o fogo das barricadas As vias bloqueadas pelos protestos já foram liberadas O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, está em Rio Grande nesta terça-feira Para intermediar a situação de milhares de demitidos do Polo Naval Nogueira também tenta, junto ao presidente Michel Temer, uma reunião com comitiva de empresários e trabalhadores ainda nesta semana Além da articulação política, o Ministério do Trabalho deve montar uma força-tarefa para agilizar a liberação do seguro-desemprego Dos 3.200 trabalhadores da empresa Ecovix, que administra o estaleiro Rio Grande O anúncio das demissões ocorreu nesta segunda-feira A Ecovix tem dívidas que superam 6 bilhões de reais e deve entrar com pedido de recuperação judicial nos próximos dias O produto interno bruto do Rio Grande do Sul caiu 1,7% no terceiro trimestre de 2016 A menor queda desde o segundo trimestre de 2015, de acordo com pesquisa da FEA Já o PIB do Brasil caiu 2,9% A agropecuária gaúcha aumentou 2,1% e a do país caiu 6% A indústria do Rio Grande do Sul retraiu 4,6% e os serviços reduziram 1,6% A queda menor do PIB gaúcho comparada à do Brasil refletiu principalmente a retração menos acentuada dos serviços Já que a agropecuária tem peso reduzido no trimestre e a indústria gaúcha caiu mais do que a brasileira Esse foi o terceiro trimestre consecutivo em que a queda do PIB gaúcho foi menor que a verificada no trimestre anterior Na Serra Gaúcha, curtos períodos de sol e chuva em algumas áreas Em Caxias do Sul, mínima de 17 e máxima de 29 graus Em Passo Fundo, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada Máxima de 31 graus Na região noroeste, sol entre poucas nuvens Em Ijuí, as temperaturas variam de 20 a 32 graus Veja daqui a pouco, pesquisadores da UERGS do Campos de Cachoeira do Sul realizam feira com agricultores familiares E em instantes, Papai Noel dos Correios começa a entregar presentes para as crianças atendidas pela campanha Na fronteira oeste, sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite Em Uruguaiana, mínima de 21 e máxima de 30 graus Em São Borja, tempo firme e pouca nebulosidade, máxima de 33 Em Alegrete, tempo nublado com algumas aberturas de sol, mínima de 20 e máxima de 31 graus Jovens idealizadores Pesquisadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, do Campos de Cachoeira do Sul Ajudaram na qualificação de agricultores familiares Em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Além disso, eles realizaram uma feira dos produtos E a ideia é que essa iniciativa seja itinerante pelos vários bairros da cidade Confira na reportagem da TV Cachoeira Desde o início, a ideia do grupo sempre foi mostrar o potencial que a agricultura familiar de Cachoeira do Sul tem Para isso, os pesquisadores levaram para o Espaço Orelhinha na Praça José Bonifácio A primeira feira de comercialização para encerrar o curso de gestão financeira oferecido para eles Os agricultores Ele foi oferecido pelos alunos do curso da administração Junto comigo, coordenando o projeto Então a ideia também é fazer com que esse projeto O projeto possa ser um projeto itinerante Depois, daqui para frente, a gente possa estar desenvolvendo a feira em outros bairros do município de Cachoeira do Sul O trabalho atendeu o gosto das meninas Estou levando alface, estou levando cebola Algumas coisinhas, mas boa, bonita Bom para incentivar Eu vou levando verdura, alface, rúcula e um temperinho também Não sei da iniciativa, tomara que continue, que a gente possa ter mais produtos até, não é? Que é necessário Eu procuro sempre o mais natural, preciso Feliz estão os protagonistas da história O seu Hernani conta que aprendeu com o pai o sistema de produção de todos os alimentos Com muito orgulho mostra o que está à venda Os legumes minimamente processados são frutos de especializações que começaram no ano de 2012 De lá para cá, o agricultor vem acumulando com ele Eu sou agricultor desde pequeno, mas eu queria ter descobrido a agroindústria Os alimentos que a gente produz, eu tinha descobrido antes A gente foi descobrir agora, mas nunca é tarde, né? Então a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo Quem também está satisfeito com a oferta do curso de gestão financeira é o Ademir Aprendi conhecimentos que a gente só tinha dentro da propriedade E não fazia as contas direito e o concurso abriu para ver o ganho que a gente tem na propriedade Que a gente fazia só por cima, né? A gente se planejou mais agora na produção, né? Antes não se planejava, ia plantando, ia plantando Agora já com os acadêmicos, trocando a experiência Se programa plantio já ficou mais bem concreto agora na propriedade No início da reportagem, falamos dos objetivos dos acadêmicos do curso de administração Da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul O incrível é que a ideia foi da Ana Cristina A carioca da turma do oitavo semestre É tudo novo, tudo novo Eu nunca tinha sequer ido numa fazenda Foi a primeira vez, foi num estágio Foi num estágio Está gostando do desafio? Estou gostando, estou gostando e muito O objetivo da universidade não é só produzir conhecimento acadêmico É também conseguir fazer com que esse conhecimento acadêmico Ele seja compartilhado também com a sociedade Esse diálogo, compartilhar conhecimentos com os agricultores Porque o curso de administração, ele tem um foco no rural e agroindustrial E com isso a gente consegue cada vez mais garantir que o objetivo da universidade realmente seja efetivo Que é a contribuição para a sociedade Mais de 200 internos da fase realizam provas do Exame Nacional do Ensino Médio nesta terça e quarta-feira O contingente recorde representa cerca de 15% da população de jovens privados em liberdade no Rio Grande do Sul Os resultados do Enem podem ser utilizados para certificar a conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos Além de ser um mecanismo de acesso à educação superior E a tradicional campanha de Natal dos Correios encerrou no último sábado aqui em Porto Alegre Realizada há mais de 25 anos, a ação possibilita que milhares se transformem em mamães e papais Da família Noel para disseminar a solidariedade Para as crianças pobres do bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre, o Papai Noel chega na van dos Correios E para as crianças pobres do bairro Rubemberta, receber o Papai Noel na própria escola é uma emoção e tanto Ai, ansiedade! Muita? Sim Neste ano, o ponto de cultura do bairro foi escolhido para a festa Mas os Correios já estão trabalhando para entregar as 32 mil cartinhas que foram adotadas em todo o estado Em Porto Alegre, 15 mil cartinhas recebemos para os padrinhos adotados também Toda crise que o país está enfrentando, o povo sempre quer ajudar as crianças É uma alegria muito grande ver o sorriso no rosto de uma criança O Kelvin pediu um skate e ganhou E prometeu brincar junto com os amigos E a Carla ganhou o boné que tanto queria O sentimento agora é outro Alegria Na região central, terça-feira de tempo instável Em Santa Cruz do Sul, mínima de 19 e máxima de 32 graus Em Santa Maria, sol entre nuvens com possibilidade de chuva à tarde Máxima de 31 Em Cachoeira do Sul, templo nublado com chuva isolada As temperaturas variam de 21 a 33 graus Veja a seguir Criando Histórias Escola de Estância Velha incentiva a criatividade e a escrita Na região da Campanha, curtos períodos de sol e chuva em algumas áreas Em Bagé, faz mínima de 16 e máxima de 26 graus Sol alternando com chuva também em Pelotas, onde faz máxima de 27 No Litoral Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite Em Rio Grande, mínima de 18 e máxima de 25 graus Apesar de ter uma obra considerável O carioca Joaquim Manuel de Macedo é mais conhecido pelo seu romance de estreia A Moreninha Ele também foi jornalista, médico e político Chegando a ter ligações com Dom Pedro II e a família imperial Mas quem vai falar mais desse escritor e também de A Moreninha É o apresentador do programa Tons e Letras, lá da FM Cultura, o Dil Luiz Dil Boa tarde a todos, hoje eu vou falar de Joaquim Manuel de Macedo Autor fluminense que viveu entre 1820 e 1882 Ele estudou medicina, mas nunca exerceu a profissão Tendo preferido se dedicar à literatura e também ao magistério Seu livro mais importante, mais reconhecido é esse aqui A Moreninha, que saiu em 1844 Alguns analistas, alguns estudiosos Dizem que esse livro é muito importante Porque ele inaugurou o gênero romance no Brasil Por que isso? Naquela época, 1844 Os leitores brasileiros tinham à sua disposição Folhetins vindos da Europa E alguns autores brasileiros, inclusive, usavam essa fórmula europeia Adaptando-a em cenários tropicais Mas o resultado mais bem acabado, em termos de literatura É realmente a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo Bem, a história é bem simples Um grupo de amigos se reúne para passar o dia na casa de um deles Na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Lá, o protagonista, o Augusto, acaba se encantando pela Carolina Que é a irmã do anfitrião E aí ele entra num dilema muito grande Entre assumir esse romance, essa paixão Ou cumprir uma promessa de casamento Que ele havia feito anteriormente O livro, a Moreninha, acabou tendo um sucesso Uma repercussão muito grande E incentivou o autor a escrever vários outros romances Sempre usando em maior ou menor escala essa fórmula O amor vence obstáculos A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo É um dos livros mais importantes do nosso romantismo É isso, eu volto com vocês aí no estúdio Acerto, obrigado, Dil Um projeto desenvolvido de uma escola à distância velha No Vale dos Sinos Incentiva a criatividade e a escrita Alunos do terceiro ano do ensino fundamental Transformam o aprendizado em sala de aula Em histórias Confira na reportagem da TV Fevale Um projeto que busca desenvolver o gosto e habilidade Pela escrita e pela leitura Esse é o objetivo do pequenos escritores Do colégio luterano Arthur Conrad Aqui em distância velha E como o nome já diz Quem escreve as histórias são os pequenos O projeto já existe há nove anos Todo ano letivo, a turma da terceira série da escola Cria um livro A temática muda, mas o objetivo não Incentivar o aluno a escrever A ter uma história com início, meio, fim Usar pontuação Neste ano, o tema do projeto era histórias em quadrinhos E contou com uma novidade Além do tradicional texto das crianças Elas também criaram tirinhas em quadrinhos E desenharam seus super-heróis Eles ficaram assim, encantados Gostaram de criar um herói E depois deram um nome para esse herói Eles criaram tirinhas em quadrinhos Fizeram texto E os super-heróis foram dos mais diversos tipos Teve aquele em que a missão era salvar os animais Outro que ajudava a preservar a floresta E ainda um herói muito estudioso Eu gostei da minha ideia Do meu super-herói Sobre o que era o teu super-herói? Matemática Para finalizar, tu gostou muito do projeto Gostei bastante Adorei Rindo Assim também aconteceu com o Annelise A aluna conta que se divertiu muito fazendo o trabalho E além disso, aprendeu muitas coisas A gente aprendeu sobre muita coisa Sobre os parágrafos, a pontuação E foi tudo muito bom O projeto é encantador Porque tu vê que eles conseguem ir muito além do que às vezes na sala de aula A imaginação deles é tudo para que o livro saia bem E o canal aberto volta amanhã Você fica agora com o Plano de Jogo Outras informações do 2ª edição às 7h15 da noite Boa tarde 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 Música 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 Canal Aberto Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul